Olá galera, passando aqui com mais uma música de repertório para vocês e desde já não posso deixar de pedir aquele like, deixa aquele like aí para fortalecer aqui o canal do Fernandinho do Acordeon. Se você gostou da música, deixe seu comentário aí, peça sua música aí para a gente ir colocando aqui no repertório. Se você não gostou também, deixe a sua opinião, é muito importante para a gente, tá bom? E vamos ao som. Se você gostou da manhã, na hora da regaída, passeei no seu filho e vigiei sua vida, pra ver se tu tá bem Te esqueci, valendo, é a primeira vez que eu vejo seus stories não está doendo Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex